Já devo estar a entrar em live! Olha aqui outro baú! Já tenho uma pessoa a ver... Quem é o rei? Ah já estão a comentar! Boas mano! Quando eu sorteio... Oh bro! Tenho que ver bem mas em principio aos 1000 subs! Portanto é meter likezinho, subscrever, partilhar... Quanto mais pressa melhor! Vão ser 25€ em vivaxes! E entretanto se alguém quiser vir jogar precisamos de mais 2! Pronto! Pronto! Sujo! Leite! E só tirando azul! Mano, a mim nunca me sai shot in bro! Mano, a mim nunca me sai shot in bro! Mano, a mim nunca me sai shot in bro! Manda um abraço! Abraço Johnny! Como é que é mano? Tens baús aqui mano! E aí... ... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu tenho 2 medkits Big shield Onde é que é entrar nesses túneis? Não é bro Não dá para entrar nesses túneis Onde é que é que é o meu? Onde é que é o meu? Onde é que é o meu? Olha, tens aqui o shield de medkits Já tenho Ah, pois estás full Mas se tiver espaço para levar o shield de medkits Tu estás a levar o que? 3 armas 4 minis 4 minis Então, encha aí Tens aí mais 3 Eu sim o level medkits Quando eu sorteio aos 1000 subs Como é que é, suave mano? Mano, ele chama-se suave Suave? Tipo, suave? Estou a suar todas as mãos, não sei porque Mano, queres ir de trampolim? Faz uma, pá, mas de trampolim Não, quero ir de... Não, quero ir de... Nem saiu não Se alguém quiser vir jogar já sabem manos Mano, o Rick está a fazer todas as ações Portanto, dá para vir mais um Ok, gente Ei, o que é que é em baixo? Não me acorde-te Também eu, fui atrás de ti Ui, ele está a vir atrás de nós Ele está a vir atrás de nós Ui Foda-se 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 Ninguém quer vir jogar? Agradecia 6 pessoas a vir, siga, siga Siga, siga Mil subs, faz mil subs, Pedro Ninguém quer vir jogar? Adicionem ai, se quiserem vir jogar Tch Mano, em que ginásio estás? Fitness suite Eu sou de Solink Anda para o fitness suite, é barato e tem tudo Só não vou lá avias, mano, deve ter uma mensalidade nem é bom Tch Queres ir para onde? Tilted Queres vir jogar depois dessa partida? Oh mano, manda-me pedido de amizade, bro Não grime Não grime, STW Mano A próxima season vai ser pré-histórica Estou a ajudar a apostas Oh bro, isto acontece às vezes Parai Uma joga aí que ficou sem cessão Razer, razer, ai vou ter que fechar o jogo Tch Evitar no touchpad e a deixar-te mais rápido Eu sei, mano Olha, parai que eu vou fechar e abrir o Fortnite Parem ai pessoal Que eu tive que fechar o Fortnite Que deu aquele bug No touchpad como assim mano? Eu disse que sei, mas não sei Estás a ver? Não sei se você já reparasse, mas eu saio de jogo Estou Estou, bro Estou a jogar? Mano, eu estou a jogar, bro, com o Ballet Estás? Estou a fazer live Estás a jogar Eu também estou, mano Nem nos vi Então anda, entra no lobby do Ballet Estás a ver Até já Vem jogar conosco com o Uncle King Sei mano, sei Eu sei como é que para abrir o mapa Ai, se calhar Não jura Vias pelo shot, Pedro É isso, mano Obrigado Pelo apoio Não esqueçam de deixar o like Como é que é, Uncle? Obrigado 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 Você está aí, mano Estou, estou Não, bro Estás lá muito de cá Oh, de cáp Vou só tentar matar este gancho Mata aí um Que bom frico A casa chategana é tão abusada, eu curto Não é nova? Ouuuuh, olha nova Ui, desapareceu o outro jogo E curto toda esta esquina O que é que tem aqui na loja? E o Kenji Ninja, que atorente? Comprei Um subman Não estou falando para o pessoal do Youtube Eu sei, mas eu tenho que alterar isso para editar Não sei porque, acho que estou um bocado lagado Eu sei, já sei, já sei Estava a ver que não Está ruim Henrique Não, arrumou O que é cristal? Não, arrumou Eu tenho um pouquinho Bão, maldinho Quer que eu entrei Não, arrumou Não, arrumou Não, arrumou Apenas o que você pode fazer? 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 Apenas o que é que você pode fazer? Mãe, ninguém fala! Mano, estou aqui ao central! Estou aqui ao central! O Almeida Dias morreu! Não, está aqui a chegar! Não, está aqui a chegar! Oh caralho mano, foda-se! Uma puta de uma pista! Foda-se! Eu não curto um pista não! Eu sou um dos poucos que jogam no faculdade que eu curto! Eu quero mesmo para esta parte! Foda-se! Foda-se! Não tenho nada mano! Não desconectou-se! Foda-se! 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 Fala, Fala, Fala Ok, mano Ah, um teito foi, é isso? Não, é isso O que é isso? uma vez a danca ao salvatinha brilho brilho O que é? Só está obrigado aqui Como é? Mangiante 5 2 2 2 2 2 2 o que foi que foi? o que foi? eu acho que foi Não há ninguém? Não há ninguém? Gente, apresenta! Onde? Onde? Tá aqui, tá aqui Ah, já ouvi Você vai ver o meu escopo Que coisa que está meu? Onde? Vocês não mataram, vocês assassinaram Olha, alguém tem balas de sniper Tem 48 Estou a 25 daqui Mano, eu sinto um jogo um pouco deslegado Vocês não? Porra-se Eu não sei porque é que estou a ouvir Tu estás no descordo Eu não estou a ouvir Não sei porque, está aqui tranquilo Eu não estou a ouvir Já dei-me o Toto IA E aí? Vai falar uma ainda Estou a ouvir Quem é o Simongamer? Mano, até para achar que vocês têm a parte aberta Eles vão nos zaino Ou fala Daniel Araújo para te seguir Ah, tenho que dar Estou a ouvir Estou a ouvir Ui, 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 ui Estou a ouvir Avisa logo, mano Não sabes marcar, bro Mano, eu não escondia, bro Iiii, nosso gol Ficamos agora ao vivo, está dormindo Olha, tens um em cima de ti, meu Tira ele 38 Almeida, tens um nesse teto Está em baixo Está em baixo Só faltou um Está em cima Está em cima Oh, estou tão vindo Olha aqui, caralho, mano Foda, está sempre no prédio, mano Estes spamas Estes gais, mano Mato dois Fica um de vida Lendo logo mais uma de vinte Estou a ouvir o Almeida, mano Ele canta-te na chamada Eu estou a ouvir todos, venho Eu também estou a ouvir, mano Mas o Almeida não ouço Almeida? Almeida? O que te fala, Almeida? Ou Já estou a ouvir Estão entrando no descordo Estão entrando no descordo? Estão entrando no descordo? Estão entrando no descordo? Estão entrando no descordo Eu vou dar a parte ao Almeida Estarram Sai, oh fogo Mano, já és a parte a líder, mano Esta aqui está com fogo Mano Não sai 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 Eu vou sair e vou-lhes convidar e entra Não mano, isto já tenho Não mano, isto já tenho Não mano, isto já tenho Chame pra conversa ao Grêmis Diga, mete o Tiago E ele não joga no PC Não combina o Tiago, ele não entra Não combina o Tiago Não combina o Tiago Não combina o Tiago Ele não entra Sim, Inca Não combina o Tiago Hoje ainda não Eu venho junto Não fico O que é que isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Que nós estamos todos já no PSI A pessoa que anda para executar o Norte É normal que estamos mais tarde Meu Deus, porquê? O que é isso? Chupa! Mas não tem! Agora eu vou aqui nesta parte a minha perfeita. Quem não tem bem que tu alargar, foda-se. Estou bom agora estou a levar. 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 Eu vou cair no prédio. Cai o meu maleotório. Eu marquei. Não peguei abrir. Ui. Rolho de ferro. Ah mano. Matei um. Aqui eu matei um. Eu acho que eu matei a levar. E ai meu Deus vai lá. ос ai meu Deus vai lá. Lutha. O que é isso? Oh Dias vai pegar uma corta alma Não é que tu não apreces como Picasso Youtube Oh Dias deixei-me o mochila dentro do teu carro Não estou a ouvir o Dias Nem eu Mas não fala caralho Mano desculpa a minha mãe ligou-me Pera ai eu vou tentar apanhar os cortovens todos Não que eu quando apanhei o teu acho que também da para apanhar logo o do decap não é? Não 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 Olha que que sobe Ai veste a usar cheats mano Foda estou sem materiais eu não me acredito nesta merda Foda 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 Porque eu fico maluco, bro, da puta da cabeça. Ah, que cedo. Para acalmar os nervos, tenho que beber água. E quando tu me disseste, começaste a sangrar no nariz? Uma vez borrei... Mano, uma vez borrei com tanta força, comecei a sangrar no nariz. Peraí, eu tenho que tirar o moto, Tiaguinho, mas acho que tu dás eco. Agora fala. Estás a ouvir? Estou, agora estou. Estás a ouvir? Estás a ouvir do nosso corpo? Estás a ouvir, até agora. Estás a ouvir, para não começar a sangrar na ouvida agora. Estás a ouvir agora. Não pensei com o comando. Dias! Quem é que está aí? Este é o Almeida que já caiu. Viste pouca gente, Almeida, a sério. Oh mano, porquê logo a mim? Não ouço passos. Também eu. Matei um, matei um. Pronto, granadas! Granadas! Mata lá, Almeida, Almeida! Matei outro, matei outro. Morri, morri! Ankle lá embaixo, em baixo de ti Ankle. Isso aí. Isso aí, Matias. Alguém me dá revive, Alguém me dá revive. Mano, matou-me com uma granada. Olha que maté, é porque a gaja ia me meter. Dá revive, dá revive. Mantenha ocupado, Almeida. Está sur aqui, mano! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Mano, está sur... Mano, está sur... Mano, está sur... Alguém pode dar de revive? Está sur do carai. Mano, ela está até este vídeo. É sur do por tudo, mano! Morri! Ah! Anda aqui, vem cá! Espera aí, deixa-me apanhar isto. Sou o único que está vivo. Onde é que estás? Onde é que estás? Já não chegou tempo. Foi não, já foste. Já estou com zero. Já fui. Olha, apanha uma! Estou com uma shotgun azul. Também tenho shotgun azul. Vou deixar marcada para vocês. Onde é que está a carrinha agora? É no caralho, mano! Vai aqui! Foi em cima de ti! Mano, já apanhei o seu chip. Espera aí, vou lá aqui dar-vos aí. Vai! Curtir aí rápido. Mas aqui não há tubos, foi não? Não. Onde é que é? Ah, já vi! Onde é que é? Ah, já vi! Mano, estás inscrito. Só, deixa o like. Boxe! Boxe! Boxe, boxe. Boxe! Doce... Fala o canal youtuber! voiture? Olhe. Estás com uma gonna póra para esquecer. O que é umaor hablar? Eu já vi o pai de há 7 anos no Minecraft. Pai é o teu primeiro vídeo mano, eu nunca me ri tanto a ver um vídeo mano. E tu não viste o vídeo de Fifa não? Era chavalo. Mas tu apagaste o vídeo ou pediste em privado? Estou sem privado. Olha o que ele desmarca. Marca Maguala mano. Vê se não está ali um gajo da esquerda Almeida? Ou Dias? Não. Vai a confiança. Confio. Hoje vou para o bazar, vou para o norte. Ui está ali. Parei com o chaval. Você tem esse meito e. Olha o chaval. São todos. Está nervoso?! Caga nisso, 3 para mim Sem materiais bro, é impossível Outra vez Vamos solid gold Não dá para ir todos? Ah já não há E tiro sorteiro? Ah é duplas WTF É sniper Isso eu não escuto Isso é que é lindo Não já não há sniper I got 1, 2, 3 Quebram I'm a bank account Yeah, I'm a bank account Oh mano, deixe eu na coxine para tirar a raiva Olha para as malditas O que é que vocês arrancam fazeres? Nem é assim E este abusou, este tem 10 passos E ia dizer que nem é assim Espio Qual é que é a tua intro? Olha para as malditas Olha para as malditas Amiga, antigamente sabes como é que era? Do youtube? É que eu morri a vida Boa, você é youtube hincava O que é o golpe? Não dá para que eu ouvi Um abraço Meu deus Fui, mandei-me de cabeça! A Câmara não informa nada! A Câmara não informa nada! Só que me roubado! Pila do Conde tem uma beleza natural! Tem a sua natureza natural! A água sai completamente líquida! Um transparente! No outro dia, queria tomar banho, fui ao poço, não havia água! Vocês nunca viram eu a esperar? Mas o melhor é o de chaval! Está um chaval na esquadra! Chega a jornalista! Chega a jornalista! Você! Tem alguma coisa a ver! Que o barril estava na estrada! O quê? Que o barril estava na estrada! E o chaval! Não foi só eu! Não! Que gente! Acho que ele ganhou! Tô que vindo! F***! O que a jornalista? F***! 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 F***!!! F***!!!! 2 guys 2 e 2, olha cá, estás a ter na toca do Loba Lovaste bala E eu vou lovar também Ui Ui Mas por que é que eu vim para aqui? Por que és bobo, confine-te Costas, costas 2 3 2 3 3 2 3 4 5 O que tu és? Está uma tosta bro Isto está bem para o debaixo da cama? O que é bro? Está-te uma roubada? Debaixo do comboio Estou com a skin da Gabriela Isto foi assim mas antes mais nada boa noite e boa tarde para quem estiver a ver A nossa matriz Isto está uma ilha desagradada Não pode aluir Isto está uma ilha desagradada E está prestes a diluir Meta ai a cara Isto está uma ilha desagradada Isto está uma ilha desagradada Está uma ilha desagradada E por aí estou a diluir Ah bro Meta Meta Desapagados Já viste aquele O gancho todo vestido de mergulhador E está na costa E ele vestido de mergulhador Ah bro Tu viste? Ué mete Mete Vamos 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 E aquele E aquele Ele estava na prisão E foi E foi agredido Mano mete aquele Puta E se vier a polícia E se vier a polícia Lama na puta da cara também Isto o terreno Terreno é da Badafona E nós não saímos daqui Nós não saímos E não chamem Não chamem Jornalistas Chamem ambulâncias E ambulâncias Eu estou cansado de pegar E se a polícia vier Também leva nos cornos Leva na puta da cara também Eu vou viver por estas aldeias A minha neta Não vai à escola Eita Não vai à escola Se está Não vai à escola E eu dou a cara Glória 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 E quem tiver alguma coisa contra Que vai embora Boa tarde Oh boa noite Peja onde há Duas O que é que é mais? Pessoal, estão dois gajos aqui, a soro. Já desamou a boa. Anda, Almeida. Anda aqui. A Câmara não informa nada. Já estou a ficar aqui. Mano, estamos a ir buscar a cena do Rias. Estão nas costas. Olha cá, mas estão aí, oh moleque. Estão, mas eu tenho os peixes. Ui, 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 ui. Guarda, eles estão a soro. Eles estão a soro. Dá para o Ribai, por favor. F***, dá-se lá para o spam. F***, dá-me. Estou escondido. Anda. Está aqui. Está aqui, vai. Por causa da flua. Olha cá, não é para roubar o loot. Está aqui, vai, oh Tiaguinho. Que chato. Vai, vai. Nem se tiaguinho. Eu conheço, eu acho que conheço. Eu conheço, eu conheço, eu conheço. Acho que não. Acho que não. Não, não é para roubar o loot. Mas ao mesmo tempo, conheço. Mas ao mesmo tempo, conheço. Ei, 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 ei. É o fi. Ajuda-me. Se o meu patrão me tiver a ouvir, que dia está aqui binglado à espera por ele? Se o meu patrão me tiver a ouvir... Olha, vocês não podem ajudar? Estou morto. Espera aí, matou 30 de mim, está pronto. Ei, maluca, olha cá. Estão aqui, vocês vão fazer o quê? Mano, vou morrer, está-se bem? F***, nós não jogamos um caderno. Não, e eu matei toda a gente, mano. Eu não passei tudo sozinho. Antes de matar as pessoas, não está mais morto. Olha, olha, olha este, bro. E ele deitado na cama. O Mário Soares é o meu pai. Não posso ir na cama que te fique com mais duas. Aqui é uma vontade de esganar. E olha as faunas, WTF? Ui, olha as janier. É uma mentirosa, é mal-dragona. Olha este. É o mal-dragona? Olha o janier, olha o janier. E ele toque pelo burro. . O que é que eu trouxe aqui? O Camionate. E eu saio um caralho antes que eu vou. F*** o senhor quer de 500 vezes por mês. Eu acordo de manhã e sinto uma assincaurada. O netinho todo para fazer com os olhos. Só quero engozar. Faz soma de haver um excedente. Oh Almeida vai no domingo ao sandal. Ninguém sabe. Mano se sai levantar a chover. Não é por nada. Mas se quiseres ir podemos ir guarda-chuva para o sandal. Claro que podemos ir a um sandal a chover. Não tem mal de um. Para a cidade ou para a Kreen? Não tem mal de um. Podia estar sempre todo mudo. E cá. Aqui é uma informação nada. Sabe como é roubado? Mas a melhor parte é ele agarrejar-me. E diga ao meu patrão que está aqui uma bingo de lado à espera dele. Se o meu patrão me estiver a ouvir. Diga que está aqui um bingo de lado à espera por ele. O cheio de lado à espera. Aqui é o meu patrão. O cheio de lado à espera. O cheio de lado à espera. Não tem arma. Não tem arma. Não tem arma. A CIDADE DE FALSE A CIDADE DE FALSE A CIDADE DE FALSE A CIDADE DE FALSE Mano! Aqui, Almeida! Não para aí no baixo, bro! A DANÇAR DICAPO! A DANÇAR! ELA! WTF mano Não lhe enriva, porque não é possível Já dou, já dou Vou apanhar a LUT primeiro Tipico A D Patty De yeast Um netinho todo a bafadinho dos olhos. Um netinho todo a bafadinho dos olhos. Mas tu faz uma da rua mas não é foda-lhe. É que ela diz isso tão de natural mano. Quem é isso aqui em uma da rua? Nem tu nem ninguém mano. Para quem tiver bem da joa assim. Eu tenho 5 só. Está aqui um bing lá dá espera por ele. Ninguém tem nada para curar a vida. Para curar a vida? Mano tem aqui bad. O Almeida tem bad. Mano para curar a vida não tem nada. Dá-me Almeida. Estou a curar-me também para 12 dias. Eu vou dropar. Já marquei até aqui. Não. Mas como é que é? Peros sem dals? Olha eu vou no domingo. Domingo que o sábado vai estar a chover. Só vou sábado a chover. Onde é que é a badar aqui mano? É a badar aqui mano. É a badar aqui mano. Onde é que tem mais sentido? Tiago não sabes quem é que está a falar? Não. Onde é que é a badar aqui mano? Ricardo Fazer. É suposto o conhecer? Estou no ataque mano. É um balentico. Ah então conheço. Estou uma bing lá. Agora bing lá para a minha espécie. Ricardo Fazer. Aqui aqui aqui. Aqui aqui aqui. Ah mano deixa-me buscar as bandas. Manda-me vir. Anda vamos. Mano mas onde é que está lá onde espera? Diabro. Vai para o canal. Ah mano és um engraçado foda-se. Não. Não você está a far rira? Rire sozinho. Almeida vai estar uma Tanzânia lá à tua espera. Não sei se tenho muita de vida mas já que eles já reparou. Estamos a ser. Pega Almeida pega. Deixei-te duas. Olha a disparar. Eu ao meio ainda. Automaticamente os sinais do relógio. Sinal no ouvido. Isto é simples. Isto está... Se o meu patrão me tiver a ouvir Está aqui um bem do lado à espera por ele. É sem produtos sem grande valor. Produtos de higiene, bacalhau, hein? Mano, temos de... Temos de... Temos de... E quanto é que você gasta? Assim por um mês, esfregado. Eu vou só ser um 4. Não, mais um. Vou a dar a volta de Minha dos Eros. Vou a dar a volta. O gajo é chiroca. Olha, para ir para onde? Não vai me levar o cheiro. Pega, cacho. Olha, fora do tangro. Onde é que há isso? Confia em mim. Mano, não quero que mandes essa merda. Não, põe-te aqui. Põe-te aqui. Olha, quando eu disser salta. Mas salta. O que é isto? Ah, não deu. Eu dou três dias comigo, está aí. Oh porco, essa era que eu tinha para chavardar. Vai-te f***, mano. Vamos embora. Me inscrever e deixar like. Diogo. Olha, está ali gente, está ali gente. Já destruíram a árvore. Eu tenho tudo estilo, menos eu GG. Há alguém que me dá balas de cenário. É isso, protejam aí, que está aí para potexer. Vá de cá, vai para os tour, mano. Mano, dá suor. O que é que tu queres, bro? Não põe-te de cenário. Toma. Boa, acabou de me tirar a vida toda, o gajo. Vá de cá, vó de cá. Foda-se, pão. Anda aqui. Ei! Eu já com flex power, não? Não põe-te. Ah, filho, dois anos de pau. Ah, tem um. Põe-te para trás. Põe-te para trás. Põe-te para trás. Mostras? Se fiquei sem bala. AJUDAAA! Ai, mano, tu tá f***. Dá-me revive, olha cá, pô. Dá-me revive, mano. Outra vez, bro. Outra vez? Oh, mãe, mete-te aos gritos, saíte de fechamento de tal porquê. Sim, aos mil de cenários, vai. Eu nem carrego aqui para as quatro. Outra vez, rivalho. Põe-te cá, pô, não vamos tudo, mano. Para cá. ANDOQUER! Olha, há alguém que me derou para mim a sniper. Joguei a brava. Joguei a brava. Eu não tenho que se dar para nenhuma. E quem a tem, que vê a cara. Olha, eu sei que matei dois. Eu sei que matei dois e luto para a pinça. Ninguém tem nada, ninguém tem nada para a vida. Também não tenho, quero precisar. Eu tenho, vai do kit. Dá-me uma, dá aí. Ah, não. Ah, tome então. É bem que tanta gente ruxar e ninguém tem a pôr todo um shieldzinho. Olha, estamos aqui no despede. Para aí, deixa-me curar a vida. Eu preciso de um lote-spez. Eu preciso de um lote-spez. Eu preciso de um lote-spez. É preciso de bater dois gajos. Eu preciso de um lote-spez. Ah, está na cobre a guerra aqui. E está aqui um lote-spez. Aos 1000$. Oh my god, não achei o GG Baldeplay, não podemos todos morrer. É aqui a fogueira dos anos. Onde é que tem fogueira? Onde é que tem fogueira? Tem um chestzinho pra sair de minis. Na pista se tem o rift. Pessoal aqui. Mas é onde é a fogueira. O que é que eu estou aqui a fazer? Ali cá, não tens filhos? Não. Não tens nada tu, coitadinho da criança. Mas não tenho não. Deixa eu ver se é que é aqui. Olha, eu estou em salto e sozinho. Tem que ir. Alguém precisa procurar a vida? Eu levo então. Vocês passam por... Vamos ao super shopping pessoal. Olha, está a legião está à frente. Estou levando a tiros, estou levando a tiros, estou levando a tiros. É para mim. Sim, filha da puta. E agora está a mandar a Ming o caldo do Guaranha. Agora está para a Ming. Está para todos. Estão cá todos. Estão apazes. Ah GG. No bem das costas. Foda-se. Mano, vocês acham que eu não sei lá que vocês estão, se quer? Já vale rockets, seus portos Eles estão bem neles gachos, pão Vá de cá, tem mil apanhas aí, dão tudo Gol, gol, gol Espera aí, aproveita e lá Mano, base a caralho Um já dá para dar reboot a todos? Acho que sim Um só dá para um Antes acaba para todos Então vou buscar outro Não faz nada, bro O Dicap não sabe ativar o rift E trazer uma arma no lugar do rift Mano, está-se bem, bro Foda-se Ei, desculpa lá, foda-se Isso aí é que estou morto Não, bro, também estou Um Ok Mano, estás a levar isso? Tens aí o mad kit Mano, está-se bem, bro E não vou buscar a tua merda Não tens tempo, bro E a minha também Ei, põe não, estou ali dois Estão ali dois Eles estão ali um pouco Estão ali a voltar a jogar Estão ali a voltar a jogar Mano, mano Não vai, grey Olha para ele, vai morrer Não vais chegar a tempo mano Ah luto luto Mano tem aqui um long despede Onde está? Ya podes ir lá atrás 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 Não não é nada é ali Ai 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 ao meio daí Long despede à esquerda ao meio daí Atrás Vai para ai se é bem em frente agora Ui Mano está bem o long despede caralho Carro não roubes a shotgun Não roubes a shotgun E rouba um a secar Gigi Tens a morrer de poder Olha ali o long despede Ai Eu não tenho shield Eu tenho um caralho mano que estou a jogar Não dá a suicidar-me mano Almeida Eu não tenho shield vocês fazem o que? Olha que jogos Eu vou pegar Almeida Eu vou pegar Almeida Bro, eu vou pegar Almeida Já está mais balas Almeida não Eu nem vou pegar ele jogar porque ele está mei nervado Quem? Almeida Até a hora Olha Minis Olha Minis Olha Minis E aqui ali em Shields bro Não precisa chorar mais Bebe um ou o Balete Foda-se Agora tu anda ali vai Caga nisso Vai ter que o Balete Bebe Shields Já, vamos a puxar-nos agora. Eu tenho uns shields ao pato. Olha ali. Chamada pato. Chamada agarrafada de austerelo. Olha, revés rockets, dá-lhe o troco. Divés balas. Ludo da puta. Ajuda-o, ajuda-o, ajuda-o. Um já foi pro caralho, Valet. Ele tirou 41, Valet. Olha, trancou-me e nem se apercebe-me. Eiga andar, porra. Ou seja... Caralho. Malagic power! Olha, mano. Tão ficamos a ir segundo lugar. FALHADA! Ficava, mano. 29 de vida que ficou, mano. Fingi. Ficou 1 a 30 que eu matei, 1 a 29, filha da puta. Estão todos a 30 de vida! Estão todos a 30 de vida! Todos a 30 de vida, mano! WTF, mano! E depois um sueco! Estás todo no meio de fudido, cabelo! A capra não mata 1. E aí, homem! Não mata 1! 2 kills, bro! Eu matei 2 vezes 9, mano! 2 vezes, bro! E aquele que disseste que ficou a 30, eu tirei-lhe 60. Eu vou sair, que eu já coloquei, mano. Está-se? Vou sair-lhe tu ali, capra! FALHADOTA! Vai escolher-lhe tu, mano. Eu nasci aqui. Eu nasci aqui. Oh, ali, capra! Mano, ele se é o mesmo! Sei, o loio entrou, ele não dá para jogar todos. Olha, ali, os pais ir embora. Está-se vendo. Então, mãe. Está bem. Já vou. Já vou. Olha, pessoal. Olha, eu vou vazar, tá? Até já. Então, vamos nos juntar a Almeida. Então vai-te vazar. Mano, ele vai fazer logo. E eu não vou vazar, mano. É só para ele... Não vou vazar. Não vou vazar. Não vou vazar. Mano, não sei, bró. O Almeida vai jogar. Eu acho que está bem bom vazar, então. Devo botar aqui a... Eu já tornei, ó. Então, mano. Estou. Estou, bró. Estou atrás. Estou sempre por offline. Como é que se põe offline? Como é que se põe offline? Como é que se põe offline? A barra de amigos, às vezes. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. É, ah. É, ah, ah. Ah, ah. Ah, mano. Isso aí anda. Ah, anda valente, vamos jogar. Ah, ah, ah. É, entrar no lobo. Convida ai a... Alguém que liga ao Loi? Eu não disse que estava entrando. Estás ai Loi? Está bom mano. O Almeida. Onde é os convidem? Tudo. Onde é que eu estou com o Loi? Não consigo dar join. Não consigo dar join que estás convidado. Eu convidei caralho. Onde está bugado o meu forte? Vai acima do meu nome e dá join então. Oh Luis. Vou para o Private. O que é que eu meto? Olha o que ele diz? Não partilhes o descarto. Mano partilha ai na minha live. Mete o link. Não como. Mano convidei um gacho. Não suba. Não suba. Não suba. Mas não consigo. Olha lá. Já te mandei outra vez. Já te mandei outra vez. Não suba. Não suba. Olha Loi. Manda convida ao Almeida. Wies man. Wies man. Wies man. Wies man. Wies man. Mano que chato ela ia ser ajo com Wies com Wies com Wies com Wies man. Que braços do caralho. Eu estava no meu nome dizendo. Então Loi. E eu? Eu não deixei de subidos. Mano eu lhe mandei convida. Não suba. Gigi. Mano, desliga a liga, foda-se, que chato. Então, leio! Oh, que porco! Mano, ele saiu, bro. Oh my god. Mano, também era desnecessário, te has dito isso. Estas caras por causa do leio que ele saiu. Claro que foi, bro. Mano, foda-se, temos que ir a todos 5 anos. Ah, foda-se. Mano, parece que temos todos 5 anos. Que, não vai entrar também? Haga all eyes on me. Mano, liga-lhe, foda-se. Unshake. Não vai jogar ele, bro. Não vai jogar ele, bro. Não, se tu não queres jogar, não ajuda então. O que está fazendo é, bro? Não sei. Aos 1000 sobs, bro. Aos 1000 sobs, bro. Aos 1000 sobs. Mano, elas iam voltinho. Mas não irem voltinho. O que é que o senhor está aqui? Ué, eu não estou deixando. Mano, eu estou bem. Já, cara-la. Aquela nem está em live, mano. Aquela nem está em live, mano. Ele não está em live, mano. ... ... ... ... ... ... Não sei como é que ele nem está em live e está-se a queixar. Mas Nike, Uppermax e Off-White são amusados. Eu sou um kit sagro. Amor, não consigo atualizar a aplicação da 1XB. Não sei se já saltaram. Saltei agora. Que horas? Que horas? Estou aqui bem. Vou dar um saltito ao stand a seguir para falar do que é? Do carro. Muito bom. Que tal mambo? Mano, por todos os bichos deve estar parado. Que horas? Agora o Whis vai ficar chateado contigo. Mano, não vai. Quero lá saber. Quero lá saber. Eu não tenho em live no que está ativando. Mano, se calhar tem em live na Twitch. Não está ativando. Não está ativando já. Que horas? Mãe, o quê? Fua esse caralho, pa! Que gesto. Tá suor. O que é isso? Pessoal, a live termina por aqui, forte abraço, a todos, fiquem bem.